Qual que é o grande segredo? Qual que é a maior dificuldade de um cabelo longo quando vai se repicar? Já ouviram as clientes falarem assim, olha, meu cabelo nunca cresce, meu cabelo não cresce, meu cabelo chega aqui nesse comprimento fica ralo, meu cabelo não acontece, isso acontece? Porque muita gente repica o cabelo de baixo para cima, né? As pessoas cortam a base do cabelo e daí repica de baixo para cima. E daí por esse motivo as pontas ficam ralas, não dá movimento e não cresce. Outro problema com o cabelo longo, outra dificuldade grande, a maioria das pessoas quando vai repicar um cabelo longo, quanto mais você repica na parte da frente do cabelo, mais V você cria atrás. E o V não está em moda, né? Na verdade eu sempre falo que o que está se usando? Um cabelo bem cortado está sempre na moda, mas muitas mulheres não gostam do cabelo no formato de V. Então são dois desafios. Um desafio é a gente dar volume no cabelo, dar movimento, deixar leve, bonito, chique, poderosa, capa de revista, mas sem minguar as pontas do cabelo. Outra coisa, outro desafio é a gente fazer um longo repicado maravilhoso, mas sem que o cabelo fique em V, que o cabelo fique levemente arredondado.